De volta com o Espaço Universitário, agora você fica com o Poeticas, que homenageia o poeta Mário Faustino. A rosa adormecida sonha, sonha e sonha, porque surgiu a rosa e a rosa sonhando, sonhando. Veio para que o poema nascesse como suas pétalas sensíveis, intocável e úmido de orvalho. Veio para que ficasse a sonolenta imagem de qualquer coisa livre, 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 voluntariamente presa ao caule apenas para uma noite de sono. O poeta, escritor e jornalista Mário Faustino nasceu em 22 de outubro de 1930, em Teresina, no estado do Piauí. Aos 10 anos, veio morar em Belém. O autor iniciou a carreira no mundo das letras, aos 16 anos, na província do Pará, escrevendo crônicas diárias, traduções de poesias, cartas. Mário também colaborou para a imprensa carioca. Em 1948, ainda na cidade de Belém, escreveu seus primeiros poemas. Mário também tinha grandes amigos, Max Martins, Rui Barata e Haroldo Maranhão. Vale destacar um grande amigo em particular do poeta, o filósofo e escritor Benedito Nunes. Se tornaram amigos a ponto de um bater na casa do outro para compartilharem amplos conhecimentos literários. Falar de Mário Faustino é mergulhar no manancial de palavras, de estudo sobre a palavra, de pesquisa sobre a palavra e de amor, antes de tudo, a palavra. De 1956 a 1958, o Mário Faustino manteve uma página dominical no Jornal do Brasil. O nome dessa página era Poesia e Experiência. E ela era dividida em algumas sessões. Então, por exemplo, tinha Pedra de Toque, em que ele pisava dos grandes poetas de todos os tempos, frases. Aquelas frases assim, pequenas obras literárias, pequenas peças, joias literárias. Mas o grande bem, a poesia que ele fez, foi discutir com isenção e sabedoria, erudição, qual o sentido da poesia. Então, isso ele fez jogando com a poesia que foi feita há muito tempo, com todas as poesias, e também dando espaço na sua página aos novos poetas. E, ao mesmo tempo, fazendo crítica literária, em que, algumas vezes, ele não teve muita paciência, não, com os poetas que posavam, antes de tudo, do que ele chamava de primadonas da poesia. Por quê? Porque poesia, para ele, era uma artesania, um artesanato, era trabalho, era estudo, muito estudo, sobre o sentido da vida e o sentido da palavra. É interessante que ele teve algumas, digamos assim, palavras de ordem, para a página. Isso ele relata, repetir para aprender e escrever, criar para renovar. E esse é um lema muito bonito. O outro era, do que serve a poesia? A poesia, ela serve para aprender, a poesia serve para deleitar e para comover. Então, o poeta Mário Faustino morreu com 32 anos. Mas, quando você começa a mexer, a compulsar a obra dele, parece que ele viveu, assim, 100 anos, de tanto que ele se envolveu, em todos os sentidos, em todos os aspectos, com a poesia. Uma poesia maior, uma poesia bela, e a poesia que ele nos legou, quando, em 1962, o avião em que ele viajava, como correspondente do Jornal do Brasil para os Estados Unidos, se chocou com o Cerro de las Cruces, no Peru, e que se desintegrou tudo. Segundo o Nelson Rodrigues, ele nunca foi um cadáver. Ele desintegrou e foi morto sem ser cadáver. E o mesmo se pode dizer da sua poesia, sempre, sempre bela e sempre, sempre instigadora. Mário Faustino podia fazer vários versos bons do mesmo poema. O som desta paixão esgota a seiva, que ferve ao pé do torso. Abole o gesto de amor, que suscitava torre e gruta. Espada e chaga a luz do olhar blasfemo. O som desta paixão expulsa a cor dos lábios da alegria, e corta ao passo, ao gamo da aventura que fugia. O som desta paixão desmente o verbo, mais santo e mais preciso, e enxuga a lágrima do rosto suicida. Anula o riso. Ele viveu nos Estados Unidos entre 1951 e 1953. Estudou teoria literária e literatura americana, como bolsista no Pomona College, na Califórnia, que seria o alicerce para a futura carreira de crítico literário. O som desta paixão detém o sol. O som desta paixão apaga a lua. O som desta paixão acende o fogo eterno que roubei, que te ilumina a face zombeteira e me arruína. A semente da vitória. E fala sobre o quê? Ele fala sobre motivação para praticar esporte, para ter uma qualidade melhor de vida. Violeta sem a janela. A sedução do destino. Sobre o quê? Sobre uma menina que ela é brasileira, vai viver no Haiti. Eu estou lendo dois livros. Um sobre urbanização, que é a minha área de trabalho, e um que é um livro sobre pais e filhos. E trata de quem? É um romance sobre um pai que a mãe separa e ele fica criando o filho sozinho. Chama Pai e Filho. Em Rosa Pura e Lírio, o anjo está presente. Quisera em Rosa Pura ou Lírio transformar-me. Por mais que sempre o cante, o anjo não me atende. Ouve talvez, porém, a voz do anjo e silêncio. Porque sempre buscá-lo, se o anjo tocado perde as asas e chora. O anjo não tem sombra. O anjo nunca é visto. Apenas pressentido. Suave rumor de passos em viagem, Vens como o vento acalentando as folhas, Adormecendo a rosa a tua passagem. Donde está paz, o sono, o sonho, a sombra? Apenas leves dedos sobre os olhos, Somente a mão do anjo sobre o ombro. Sereno, ele retorna do impossível. Traz no bico de prata a rosa azul dos sonhos que tivemos. E nos pés de cristal, a morna terra das estrelas. Branco e tranquilo e leve e livre e alegre. Quase como se morto já estivesse. O pássaro feliz esvoaçava em meu seio, Afugentando as sombras com seu canto. O único livro lançado em vida por Mário Faustino Foi o Homem e Sua Hora. O livro do escritor foi considerado novo e original, Como uma poesia forte para as condições da época. Inferno, eterno inverno, quero dar teu nome, Dou sem nome deste dia sem sol, Céu sem furor, praia sem mar, Escunda de alma beira da agonia, Inferno, eterno inverno, quero olhar, De frente a gorja em fogo de elegia, Outono e purgatório, clima e lar. De silente quimera, quieta e fria, Inverno, teu inferno a mim não traz, Mais do que a dura imagem do juízo final Com que me aturde esse falaz, Beleza de teus verbos de granizo, Carátula celeste, onde o furgaz estilo de teu riso, Paraíso. Obrigado pela sua audiência. TV Unama, a comunicação Universidade e Comunidade. TV Unama, a comunicação Universidade e Comunidade.